vai florir bastante, sua rosa não dá flor de jeito nenhum pois você vai aplicar esse adubo que eu vou ensinar agora pode botar em qualquer planta gente, principalmente essas plantas que é de flor e nunca sai, as vezes até um botãozinho dois, cai, pudrece, seca, pois você vai botar isso aqui um adubo muito bom para as suas plantas que você joga sempre fora o que você vai fazer, você vai vir aqui no vasinho vai colocar só um pouco também gente, não é porque o adubo é orgânico que você vai colocar demais pensando que isso é bom você tem que botar em moderação, tanto vai servir para ela como para as suas ameocuca ficarem bem brilhosa então nunca mais jogue fora, como é que eu faço? pega aqui dois litros de água e você coloca umas quatro cascas de banana é isso aí mesmo, aquela casca de banana que você ia jogar no lixo você bota aqui dentro, aí deixa ele fermentar aqui uns três dias e vem e faz a rega, o resultado é esse aí quando você regar, você pega essas cascas de banana e pode enterrar dentro do seu vaso também que vai ser um ótimo adubo aí também então gostou aí, compartilha e me segue para mais dicas